A Secretaria da Diversidade Cultural promove a sétima edição do Prêmio Culturas Populares, edição Teixeirinha. O edital vai premiar com R$ 20 mil 250 iniciativas, sendo 150 mestres e mestras, 90 pessoas jurídicas sem fins lucrativos com finalidade ou natureza cultural, já reconhecidas como pontos de cultura ou cadastradas na plataforma Rede Cultura Viva, e 10 pessoas jurídicas com ações comprovadas em acessibilidade cultural, também reconhecidas como pontos de cultura ou cadastradas na plataforma Rede Cultura Viva. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de agosto pela internet ou por via postal. Para mais informações, acesse portal amm.org.br.